E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo, é mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia do CSGON.net aqui com mais um vídeo aí, ideia de um inscrito, guys. Um inscrito aí falou pra mim, né? Ele comentou no vídeo anterior lá, uma ideia de vídeo que eu fiz lá testando caixas. E ele falou pra mim, cara, eu tenho 25 dólares aí pra depositar. E ele falou que ele não sabia que caixa abrir com 25 dólares. Ele queria abrir uma caixa só. Então eu vou dar uma ideia pra vocês, uma caixa que eu gosto bastante. Tem duas, na verdade, que é a Shopee Shopee Rising Sun. Eu vou trazer um vídeo em cada. E eu queria saber, será que compensa abrir 25 dólares essas caixas? Eu acho que compensa, mas só testando pra saber. Vamos hoje começar um teste, então, abrindo 25 dólares na Shopee Shopee. É a caixa da Hot Rod, da Twinlikes e da Bodozer. São essas três bem caras e outras skins aqui. Praticamente, eu abri 25 dólares dela e ela tem que dar um profit pra gente aí pra ter sido boa, certo? Começando pegando a pior arma dela, eu acho, cara. Pagou metade. Tá bom, vamos ver aí. Eu vou abrir só de 1 e 2, tá, guys? Como é pouco saldo, eu não vou abrir muito. E, mano, essa 5-7 é 7 dólares. Meio 3, beleza. Ó, profit. Essa 5-7 aqui, ela é bem cara, tá? Pode parecer que ela tá toda arregaçada, mas ainda é uma 5-7 bem cara. A Bodozer, do alberto pra frente aqui, a Profitão, essa do desert paga. Essa daqui não paga, eu acho. Ela não paga. Dessas aqui, ó, não paga. A Armistin, eu acho que pode pagar. Da desert pra frente, paga. Qualquer skin, da desert pra frente, paga bem. Essa 12 pode pagar, dependendo do estado que vem também. Nosso objetivo, guys, é essa aí com mais do que 25 dólares daqui e, claro, com uma skin pop. Então, uma MAC 10 fade seria muito boa, apesar de isso que essa daqui nem se fala. Essa desert é linda se ela vier nova de fábrica, hein, cara? Tá meio ruim. Essa Glock e essa Hot Rod são os objetivos. Essa Bodozer é mais cara que a Glock. Só que ela é bem feiona, velho, pra falar a verdade. Impact Drill? Nossa, ela é cinza. Não é nem azul, ela é cinza. Sir Bird. Tá vindo muito essa 12, hein, guys? Eu tenho um contrato com 10 12 dessas. Dois do olhinho pra ver o que vem. O que vem pra gente, será, velho? Full Stock. 29 centavos, vamos ver. Não, deu bom. Deu ruim, hein, guys? Tá dando ruim, cara. Será que essa caixinha que eu indiquei vai dar ruim, mano? Será que a ideia era outra? Será que eu indiquei a caixinha errada? Eu não sei. Vamos esperar aí pra gente ver. Ó, uma para a Green. Profit. Cara, deu ruim. Cara, deu ruim. Tá, mano, não, 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 mano, vamos abrir. Quatro vezes, guy, vai. Vamos ver se vem alguma coisa legal. Quatro vezes. Veio uma faz 7. Quantos? Três. Beleza. Ó, deu um pouquinho mais de sorte abrindo quatro vezes. Deu Profit. Mais uma quatro vezes. Vai, mais uma quatro vezes. E... Tá, deu ruim. Mais três. Deu ruim. É, guys. Minha cal não foi muito boa, hein, guys? Minha cal não foi muito boa. Deu 17 de 25. Vamos tentar recuperar no contrato aqui. É uma caixinha que eu gosto. Achei que ia dar bom, mas tivemos azar, né, cara? Tem questão da sorte também. 3,69, pode vir 14, e veio 1,55. Deu ruim. Nossa, deu bem ruim. Eu vou arriscar tudo no contrato, guys, porque eu quero sair no Profit daqui ou no Prejuízo, né? Fazer o quê? 5 dólar e veio 1,4. Nossa senhora, deu ruim agora. Mas não, vou jogar tudo no Odada. 11 dólar no contrato, 45 dólar, tudo nada. O que vem, será? E veio pra gente... Deu ruim, guys. 5,50. Estamos ripados. O que fazer, cara? O que fazer, mano? Tudo ou nada. Tudo ou nada. É aquilo. Tudo ou nada. Deu ruim. Bora. Tudo ou nada. Bora lá. Profit, profit, profit. É, deu ruim. Manos, eu só tenho uma esperança pra recuperar aqui agora. É uma Finjector. Uma Finjector. Olha, uma Finjector. Ful In Je Ki Tor. Capa. Cara, tá até pagando, velho. Olha aí, tá dando Profit. Tá dando Profit, cara. Que isso? Que isso? Que isso? Tá dando Profit, tá ligado? Tá dando Profit, tá ligado? É, guys. Hip. Infelizmente, hoje deu ruim. Nem sempre se dá bom. Eu arrisquei. Dei uma cal errada aí. Não abro essa caixa. Quer dizer, tenta abrir uma aí ou outra. Mas, vê se você tem mais forte que eu. É isso. Valeu. Falou. Fui. Quem for repostar o título do quadro do amigo. É nóis. Valeu.